Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Atriz é ameaçada de morte após denegrir a imagem de Praia Grande no litoral paulista. Atriz chamou a Praia Grande de merda e os moradores são feios. Atriz e humorista Miel Maher recebeu muitas críticas nas redes sociais após fazer piadas sobre a cidade do litoral de São Paulo. A atriz e humorista Miel Maher recebeu ameaças de morte após fazer piadas sobre a Praia Grande no litoral de São Paulo em um programa de humor na última quinta-feira e também em suas redes sociais. Entre as suas falas, Miel falou que a cidade é suja e que todo mundo é feio. A prefeitura do município também criticou as piadas da atriz e emitiu uma nota sobre o ocorrido. Miel chegou a comparar a cidade com uma ex-garota de programa Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, afirmando que dentro da cidade sempre cabe mais um. Ela também revoltou moradores ao afirmar que a Praia Grande é uma praia do mesmo jeito que o Rio Tietê. É um rio dizendo que as pessoas só usam para fazer necessidades fisiológicas e que durante uma ida à praia teria ficado cheia de perebas. Novas críticas nas redes sociais. Apesar da repercussão sobre as suas piadas, a humorista recebeu críticas com novas críticas ao município. E fiz umas piadas com a Praia Grande e agora a galera da Praia Grande está poluindo meu Instagram com tanta merda que estou me sentindo. O mar da Praia Grande postou, ironicamente, mas também no quadro de humor exibido no programa A Praça é Nossa do SBT. A atriz afirmou que o município é lotado, sujo, tem um mar que tem ondas porque é muito lixo. Além disso, afirmou que na cidade todo mundo é feio. Internautas criticaram. Por meio das redes sociais, as falas da atriz, ela chegou a receber ameaças de morte de moradores da cidade. Em uma mensagem, um rapaz afirmou que ela levaria tiros quando entrasse no Palácio das Artes para um show. Veja o que a prefeitura de Praia Grande disse a respeito. Em virtude das diversas manifestações sobre um vídeo humorístico que a fala do município de modo pejorativo, pejorativo, a prefeitura de Praia Grande explica que está enviando uma nota à produção do programa com um convite para uma visita à cidade, além de explicar sobre a bela história de superação do seu povo para acabar com uma triste estigma do passado, mostrando que hoje a cidade figura entre as mais desenvolvidas do Brasil e um dos destinos turísticos mais procurados do país, em virtude de suas belezas e infraestrutura. A prefeitura repudia qualquer forma de violência verbal válido para reforçar que o município é grande e incentivador à cultura e respeita todos os tipos de arte, desde que não ficam ou deturpem a imagem das pessoas ou instituições. Revolta mesmo, é revoltante denegrir a imagem de uma cidade. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, deixe o seu like. Já foi no passado, agora é só para fazer necessidade lá mesmo, né? É porque a Praia Grande é assim, é muito bonita, é muito lotada de gente, é muita gente na Praia Grande. O Márcio está sempre lá. Vem, eu sempre... O Márcio está sempre lá, é... Tá. Ai, combina com o povo que está lá. E eu fui lá, porque a Praia Grande é lotada de gente, sempre um monte de gente entrando e saindo, acho que se a Praia Grande fosse uma mulher, ela seria Bruna Sufichinha, né? Sempre cabe mais um na Praia Grande. Aquele mar que não tem onda, porque é muito lixo, não tem força para subir. O povo lá é que às vezes, assim, a gente vai para a praia, a gente não sabe se está em forma, fica com vergonha, né? De botar um biquíni, isso é o bom da Praia Grande, porque lá é todo mundo feio, né? Todo mundo feio, parece a turma do Chaves indo para Acapulco. Tem o seu barriga, tem o seu margulho, está todo mundo lá. E eu lá, estava querendo pegar um sol, não peguei sol, não tinha sol, choveu, queria pegar uma onda, não peguei uma onda, né? Tudo que eu peguei foi micose. E lá o povo é assim, ninguém tem corpo de atleta lá. O máximo de atleta que eles têm é o pé, que é o pé de atleta, né? Daí você pega lá, fica cheia das perebas, tudo horrível. Não peguei nem um boy que eu tinha arrumado lá, que me levou, porque ele me trocou por outra. É, mas... Um fim de semana, hein? É, mas eu achei que foi bom, viu? Porque eu me empurrei para descer a Serra do Mar para chegar. Eu empurrei o carro. Ah, coitada, vai empurrar para subir. Eu olhei para ela, eu falei, minha amiga... E aí... E aí... Obrigado.